Tô chegando hein, ó, que que é isso hein, ó, coisa louca hein Ó, tô chegando hein, ó, que que é isso hein, ó, coisa louca hein A química é louca, é paranormal, do além, do além Eu decifro seu corpo sem ter manual, vem que vem, vem que vem Te liguei telefone, deu caixa postal, mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com teu visual, uau Você me fala que não, mas eu te provo que sim Você duvida se é bom, e eu te mostro no fim Eu sei que você me quer, garoto eu sinto no ar Só que você não aceita sem antes de tubiar Então, ó, tô chegando hein, ó, que que é isso hein, ó, coisa louca hein Mas só de castigo vai ser, ó, tô chegando hein, ó, que que é isso hein, ó, coisa louca hein Mas só de castigo Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo, menina vai se apaixonar Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo, menina vai se apaixonar A que me quer louca é paranormal Do além, do além Eu decifro seu corpo sem ter manual Vem que vem, vem que vem Te liguei, telefone, deu caixa postal Mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com teu visual Você me fala que não Mas eu te provo que sim Você duvida se é bom E eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Cara, eu te sinto no ar Só que você não aceita Sem antes de tulipar Então, ó, tô chegando, hein Que que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein Que que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo vai se Mexe que mexe comigo Agota o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo Mas só de castigo menina vai se apaixonar Mexe que mexe comigo Eu adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo Mas só de castigo menina vai se apaixonar Ó, tô chegando, hein Que que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein Que que é isso, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar O MC, salva de palmas aí Todo mundo aplaudindo O MC aqui no Cidade Viva